Há coisas que não podemos mudar Essa vida onde irá passar Um compromisso que temos Com que não conhecemos Um dia a nossa hora irá chegar Como um vapor a vida passa Como poeira o vento, ela se vai Quando Jesus voltar e nos levar Estaremos juntos ao Pai Apenas uma palavra do Rei Jesus Voltarão os remidos pela cruz Numa reunião de afeto e amor Estaremos com o Salvador Como um vapor a vida passa Como poeira o vento, ela se vai Quando Jesus voltar e nos levar Estaremos juntos ao Pai